A Nádia escreveu aqui, catacetum só floresce quando perde as folhas? Na verdade não, Nádia, são duas coisas separadas, tá? Vamos falar sobre perder as folhas e sobre florescer em dois assuntos separados. Normalmente em locais onde o clima cai bastante a temperatura na época do frio, como por exemplo aqui em São Paulo, a catacetum tende a perder as folhas na época do frio, tá? Tá? Eventualmente quando o ano esquenta, ela brota e já floresce. Mas o fato de florescer, ele está mais ligado à brotação e não com cair as folhas. Então Nádia, por exemplo, se você mora em local onde a temperatura não cai e fica sempre quente, pode acontecer do seu catacetum não entrar em dormência, não perder as folhas e quando vier a brotação ele floresce, tá bom? Então entenda como dois fenômenos separados. O cair a folha está muito ligado a um estresse da planta e relativo a, pode ser até no transporte mesmo, ou a queda de temperatura e o florescimento está ligado a vir uma nova brotação. Então não é uma regra, uma coisa está ligada a outra, tá bom?